A prisão de uma mulher com um quilo de droga levou a polícia militar a descobrir parte de uma quadrinha de possíveis estalianatários, né? O repórter Fantoni Peça, ele conversou com o major Paulo Henrique Branche. Como é que foi esse caso aí, Fantoni? Me conta. Recomédios, a polícia militar fez a apreensão de drogas e, no curso dessa ocorrência, descobriu uma outra situação também de crime. Vou conversar com o major Paulo Henrique Branche. Major, inicialmente a apreensão de drogas se deu por que motivo? Na realidade, Fantoni, recebemos uma ligação, uma denúncia anônima junto ao 190 e que dava conta que uma pessoa, uma mulher, teria arrecadado uma certa quantidade de drogas e estaria deslocando para um outro bairro aqui da cidade de Toflotone. As nossas equipes, então, ao receberam essas informações através do empenho do 190, tentaram localizar essa pessoa, conseguiram fazê-la no bairro Vila Barreiros. Naquele momento da abordagem, era uma mulher, estava acompanhada de duas crianças, filhas dessa senhora e, ao ser procedida à busca no interior do veículo, foi encontrado, então, um quilo, aproximadamente, um quilo de cocaína com essa senhora, o que motivou a prisão dela. O desdobramento dessa ocorrência inicial. Exatamente. Então, tão logo nós conseguimos localizá-la e identificar essa quantidade de drogas, conseguimos entender a dinâmica a qual lhe foi entregue esse produto. E deslocamos, então, diante das informações que ela também prestou, até um prédio onde outros indivíduos poderiam estar promovendo a traficância de drogas, inclusive com embalagens e etc. Chegando nesse ambiente, a nossa equipe Tático Móvel, comandada pelo Tenente Lucas Oliveira e acompanhada pelo aspirante Santiago, nós conseguimos fazer a abordagem daquele ambiente e de um indivíduo que estava na porta, e aí, sim, novos desdobramentos com mais quantidade de drogas sendo apreendidas. E há um detalhe que vocês descobriram uma outra situação de crime, além da suspeita de tráfico de drogas. Verdade. Diante da nossa abordagem ao local, nós percebemos que haviam também outros indivíduos e houve uma movimentação desses indivíduos. Entendendo que o prédio era um local, então, utilizado para a traficância de drogas e, diante de todos esses elementos que foram arrecadados naquele ambiente, nós procedemos à abordagem também desse indivíduo no interior desse prédio e conseguimos verificar que ali também, naquele apartamento onde ele se encontrava, havia elementos de crime, ou seja, cartões para clonagem, máquinas de cartões, dinheiros, papéis que identificavam possíveis crimes de estelionato, dentre outras provas que foram ali arrecadadas. Major Bronte, só mais um detalhe, essa mulher que foi presa inicialmente com 1 kg de substância entorpecente, ela também pode estar dando continuidade às atividades ilícitas do marido dela que morreu? É possível que sim, nós temos a informação que o esposo foi vitimado há pouco tempo no interior de um dos nossos presídios aqui, da sede em Italflotone, e que essa seria a esposa dele. Então, pode ser que, neste mundo do tráfico, pessoas envolvidas com crime, mesmo diante dessas situações trágicas, eles não consigam parar. Mas eu gostaria de agradecer, Antônio, essa ocorrência, ela só alcança esse desfecho, porque alguém da comunidade, que não coaduna com esse tipo de comportamento, que não coaduna com o tráfico de drogas, se sensibilizou e encaminhou denúncia para o 190. Voltamos aqui a solicitar à comunidade que utilize o nosso canal de comunicação. O nosso serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se não se sentirem confortáveis a ligar no 190, que o faça através do 181. Agradecer ao Major Paulo Henrique Brant, que é o subcomandante do 19º Batalhão Italflotone, com as imagens de Victor Quif, Antônio Pesso, para o Balanço Geral. Agradecer ao Major Paulo Henrique Brant.